Quando eu tava começando do zero lá em 2011, pra mim ganhar mil, dois mil, três mil reais no mês já tava ótimo. Só que chega uma hora que você vai batendo esses ganhos de consistência e você se pergunta, cara, eu não posso ganhar talvez mil reais por dia? Como seria minha vida se eu ganhasse cem mil reais no mês inteiro? Se sim, tá na hora da gente virar essa chave. Pra que você possa chegar na Elite, existe uma jornada. E essa jornada, ela requer que você dê quatro simples passos pra você poder chegar lá, tá? Quatro simples passos. Se você trilhar esses quatro simples passos, a tua chance de chegar no teu objetivo no mercado, que é se tornar um trader de Elite, que é viver de Bolsa de Valores, são altíssimas. São muito grandes. Quando você trilhar eles, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, você chega lá. Olha que bonitinho isso. Não, peraí. Tira uma foto disso. Porque eu fiquei até as seis da madrugada de ontem. Cheguei aqui, a gente tá aqui em Dubai, né? Estou em Dubai. Tava passeando. O que a gente fez ontem? Eu esqueci o que a gente fez ontem. Ah, ontem a gente foi andando de rolê de carro, a gente foi lá na... Foi onde a gente foi nessa foto aqui, ó. Foi no Dubai Frame. Caraca, essa foto. Aí, essa foto merece um pôster de filme. Se alguém quiser fazer um filme e usar essa foto, eu cedo os direitos pra pessoa poder usar essa foto no pôster, tá? Primeiro passo é você começar a criar aqui na tua cabeça, né? Um objetivo. Assim como no dia primeiro de janeiro, eu vou lá e escrevo as minhas metas num papel. E coloco na minha carteira e todo dia eu lembro das minhas metas. O primeiro passo é você, cara, definir a meta. Então, eu quero que você, aí do outro lado, você dê esse primeiro passo agora. Quero que você dê esse primeiro passo agora. Pega um papel, pega uma caneta. Poxa, não tem papel e caneta. Pega o teu celular. Poxa, não tem celular. Abre qualquer... Cara, encontra alguma coisa pra poder definir. A tua meta. E ela tem que ser específica. Não é quero ganhar dinheiro. Isso não é específico, tá? Porque se você ganhar um real, vai tá feliz? Vai ter liberdade financeira com um real? Quero ganhar dinheiro. Não. Quero ganhar quanto? Até quando? Eu quero ganhar X e eu quero começar a ganhar X até mês que vem. Até final do ano. 2022, eu quero começar o ano no país internacional já vivendo a minha meta. Escreve de forma específica. Quanto mais detalhes, melhor. Sabe por quê? Porque a lei da atração funciona desse modo. Quanto mais coisa você pensar, mais detalhezinhos, melhor pra você. E não fala aqui qual que é a tua meta. Não precisa falar aqui pra gente. Guarda pra você a tua meta. É a sua meta. Guarda pra você. Guarda aqui dentro e fica pensando nela. Essa é a tua meta. O mais específico possível e o mais detalhado possível. Tá? O segundo passo é você decidir que você vai trilhar o caminho pra conquistar essa meta. É você tomar a decisão. Cara, essa meta já é minha. Já tá conquistado. É meu. E eu vou buscar ela. Essa é a tua decisão. E eu vou te contar como que foi pra mim isso aqui, Prudu, tá? Eu tô só sintetizando os três passos. A gente já vai adentrar em cada um deles. O terceiro passo é você aplicar a nossa estratégia. A estratégia do trailer de elite pra que você conquiste o teu objetivo aqui no meu trabalho. Tá? É bem simples. Tem estratégias muito fáceis que você não precisa de muito conhecimento prévio. E muito menos de... Você não precisa de muita grana pra começar. É bem simples. Eu vou te explicar ela aqui também. E o quarto passo é a escala. Porque, olha só. Lembra lá atrás quando eu tava te mostrando o meu carro? Meu carro... O meu primeiro carro foi um Jaguar F-Type. Era o wallpaper do meu computador. Que depois se tornou uma realidade. E eu nem lembrava que era uma realidade. Eu me choquei quando eu abri uma pasta de wallpapers dentro de um HD antigo. E eu vi, caraca, o wallpaper que eu usava lá atrás era o painel do meu carro que eu tô dirigindo hoje. Então... Quando você conquista as suas coisas, você vai pro próximo nível. O Jaguar, que foi o meu primeiro carro, eu já não tenho mais ele. Hoje eu tenho outro carro. Logo mais, quem sabe, eu vou ter um outro carro. Eu me apaixonei pela McLaren aqui. Me apaixonei. Esse carro aqui, me apaixonei por ele. Quem sabe. Pode ser um próximo carro. Então a gente vai crescendo ele. E isso se chama escala. É você começar e depois você ir pro próximo nível. Igual as fases do videogame. Você vai passando até que você zere o jogo. Beleza? E quando você segue esses quatro passos, Por isso, cara, não tem outro lugar que não seja você chegar na tua meta. Você realizar o teu objetivo. Tá bom? Então vamos começar. O primeiro passo. A meta. A meta funciona assim. Primeiro. Não é só tipo, ah, quero ganhar, sei lá, dois mil reais por mês. Não é só isso. Tem que ser um motivo maior. Por exemplo. Quando eu queria ter a minha liberdade financeira. Quando eu queria conquistar esse tipo de padrão de vida que eu tenho. Pra que eu queria isso? Por vários motivos. Porque eu queria ter uma vida mais confortável. Porque eu queria que os meus pais também tivessem uma vida mais confortável. Porque eu queria que todos ao meu redor tivessem uma vida mais confortável. Porque eu queria poder ter a chance e a oportunidade de conhecer aquilo que é de melhor no mundo. Porque eu queria poder ter a chance e a oportunidade de conhecer outros países. Porque eu queria ter a oportunidade de comer nos melhores restaurantes. Aproveitar e desfrutar das melhores cozinhas, melhores comidas. Eu queria fazer o que eu quisesse fazer. Eu queria ter a liberdade. Eu não queria ser um escravo do sistema. E eu queria também, com base nisso, poder inspirar outras pessoas. Esse era e sempre foi e é hoje o meu propósito. É viver a minha vida na maior qualidade e na maior força e potência que eu consegui. E ao longo do caminho, inspirar outras pessoas a fazerem esse mesmo movimento. Quem se enquadrar com isso, quem se identificar com isso, cara, bora. Bora junto. Bora fazer uma vida épica. Se você... Ah, Porsche. Cara, tô de boa aqui, velho. Tô tranquilo. Não preciso... Não quero sair aqui da minha zona de conforto. Tá tudo bem. Você não é obrigado a nada. A decisão sempre é sua. Você quem vai decidir se você quer ou não quer fazer alguma coisa. Mas existe a possibilidade. Se você quiser, cara, tamo junto. Cola aqui e vamos que vamos. Tá? Então pra que você quer essa meta? É pra quê? Teve uma vez que eu perguntei pra várias pessoas e elas responderam. Algumas delas falaram. Pô, é porque, sei lá, minha filha tem um tratamento que ela precisa fazer. É porque eu quero um dia fazer um intercâmbio. Eu preciso de dinheiro. É porque sempre é pra um motivo específico. Isso vai te ajudar bastante, tá? Então esse é o primeiro passo. Beleza? E aí você define, tem que definir a tua meta de forma específica. Não vende com... Ah, quero ganhar dinheiro. Acabei de falar disso, né? Tem que ser específicozinho. O mais específico possível e com mais detalhes possíveis. Alright? Ok? Pô, eu vou voltar pro Brasil. Falando vários thank you. Vários alright. Porque aqui a gente tá na hora. Alright. Thank you. Thank you, man. Vou voltar pro Brasil, vou estar lá, sei lá, no McDonald's. A mulher vai me falar, ó, aqui tem um hambúrguer. Thank you. Tô me acostumando já aqui. Tô me acostumando já em Dubai. Ok? E cara, não importa o quão grande seja a tua meta. Tanto faz. Que ela seja o maior possível. Porque provavelmente o que vai acontecer vai ser que no meio do caminho você vai ver que você vai querer uma coisa ainda maior. Vai ser que quando você bater a tua meta, você vai querer uma coisa que é ainda mais gigante. Não importa o quão grande é a tua meta. É engraçado, né? Porque tem várias pessoas que falam sobre produtividade. Tem vários gurus aí na internet. Eles falam, cara, você tem que ter uma meta smart. Já ouviu falar disso? É uma meta que seja simples, que ela seja fácil de você conquistar, que ela seja, tipo, mensurável. Que você tem que ter uma ideia de como você vai chegar lá. Que tem que ser mais ou menos algo que você, porra. Você, sabe, você consegue sentir assim. Essa é a tua meta. Tem uns gurus de produtividade que falam isso. Cara. A gente tem que criar metas que vão, cara, nos inspirar. Que a gente vai acordar de manhã e falar, caralho, eu quero fazer esse negócio. Eu tô com uma meta hoje que é uma coisa muito absurda. Futuramente eu te conto. É uma coisa muito doida. Não posso te contar agora, mas eu já te conto em alguma outra oportunidade. Mas é uma coisa que me inspira. Tem que ser uma coisa que te inspira também. E não precisa ser algo, não importa o quão grande ela for. Não precisa ser algo simples. Vai falar pro Elon Musk, que hoje é o segundo cara mais rico do mundo. Que a meta dele de fazer a Tesla. Era uma meta absurda. Porque já existiam várias marcas de carro. E o mercado automobilístico é um mercado competitíssimo. Que era difícil pra ele. Vai falar pra ele isso. Vai falar pro Elon Musk que, velho. Tu quer ir pra Marte? É isso mesmo que tu quer fazer? Tu acha que tu vai conseguir? Ir pra Marte? Fala pra ele isso. Tu fala pra ele isso e o cara vai rir da tua cara. É a meta do cara. Ele construiu uma empresa. De foguete. O cara fez foguete da ré. Ele viu na NASA que os foguetes da NASA custavam milhões de reais. Milhões de dólares pra fazer. E cada vez que o foguete ia pro espaço, não voltava mais. O que o cara fez? É genial. Fez o foguete voltar. O cara é um gênio. Fala pra ele que era uma meta doida. Não importa quão grande seja a tua meta. A única coisa que importa é que você acredite nela. E aí tá tudo certo. Se tu acreditar, vai dar bom. Se esforçar e seguir o passo a passo, pra chegar lá, vai dar certo. Beleza? Esse é o único requisito. Tem que acreditar.